Meus amores, hoje, quarta-feira, 23 de setembro de 2020, a nossa aula de ciência de hoje terá também a correção, tá? A tia, na semana passada, ela deu uma atividade pra vocês e passou, vamos lá, corrigir a parte 231, o que que ela fala? Descubra as palavras secretas 1 e 2, utilizando os códigos do diagrama abaixo, nós temos aqui um código, tá? Nesse diagrama, então nós vamos descobrir quais são as palavras. No quadro 1, a palavra é evaporação. No quadro 2, a palavra é decantação. Agora, identifique a sentença relacionada a cada uma dessas palavras. Técnica baseada no repouso da mistura e que pode ser utilizada para separar componentes insolúveis em água. Qual que é essa técnica? É a técnica de decantação, tá? É o 2. O outro não tinha valer, mas a gente já sabe que é o 1. Técnica que envolve mudança de estado físico e que pode ser utilizada para separar tanto componentes solúveis quanto insolúveis em água. É o 2 aqui, tá? Exercício número 2. Vitor adicionou areia em um copo com água e misturou bem com a colher. Fica que ela misturou. Ele observou que a areia se depositou no fundo do copo, como mostra a imagem lá. Sente uma técnica que pode ser utilizada para separar a areia que acumulou no fundo do copo. A tia colocou aqui. Nós podemos utilizar a decantação, nós podemos utilizar a filtração e também podemos utilizar a evaporação. Quem colocou uma, tudo bem. A tia colocou essas coisas aqui para poder deixar a gente tranquilinha, tranquilo. Na página 232, no exercício 3, tá assim. As fotografias a seguir mostram duas misturas. Água do ar, copo com água e sal. O que ele quer que a gente faça? Circula é a única técnica de separação de misturas que não é adequada para separar o sal das duas misturas apresentadas. A técnica é filtração, tá? A filtração é número 4, número 4. O equipamento mostrado a seguir emprega uma técnica de separação de misturas. Assinarem o nome dessa técnica de separação de misturas. Também é a filtração, tá? Número 3, filtração. Número 4, filtração. A número 5, vocês aqui vão... ela é bem pessoal. Vocês vão mostrar a tia lá no grupo. Na página 233, nós temos assim. Observe a situação a seguir. Robson, você pode me ajudar a estender essa peça de roupa no varal? Sim. Nossa, papai. As roupas saem quase secas da máquina de lavar. Como o excesso da água é retirada? Das roupas após a lavagem. Como é que é? Aí, tá pedindo para desembarrar as letras, seguindo as setas, tá? Qual é o processo que tem? Da centrifugação, tá? Quando coloca-se a roupa dentro da máquina para lavar, aí passa aquele processo da primeira lavagem, a segunda lavagem, aí vem o enxago, vem a máquina já bota água para fora, tem máquinas que economizam, você pode pegar aquela água, colocar no recipiente e aproveitar com uma outra coisa. E assim vai. Quando dá o último enxago, ela tira todo o excesso da água, aí tem lá na máquina de lavar, vocês podem até observar, se não tem um processo chamado semificação. É esse processo da vida. É por isso que a roupa sai quase seca. Só falta andar para colocar na corda. Letra B. Como você responderia essa questão feita por o Robson? A tia deu uma ajuda. O excesso de água é retirado das roupas pela técnica de centrifugação que possibilita separar os componentes sólidos e líquidos de uma mistura. Letra C. Assinale a mistura em que pode ser empregada a técnica identificada no item A para separar seus componentes. É aquela água e solo. Tudo bom? Dever de casa de ciências também é o bloco de atividade de ciências. Tá bom? Um beijo enorme para o coração de vocês. Caderno de matemática. Tá bom? Tá bom? Obrigado.